Apoio Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos ao programa Fabiana por Elas. É um prazer estar aqui, porque tem você aí, nos prestigiando. Oficialmente estamos no verão. Que bom! Use filtro solar. Não esqueça, ele é muito importante para proteger a sua pele, para que você fique com um bronzeado bonito e realmente aproveite o sol. A minha dica é que você vá na Ions Pharma e faça o seu filtro solar manipulado. É verdade. Aproveite. Vale muito a pena e ele é específico para você, como já mostrei no outro programa GPS da Mulher. Olha, antes de receber a minha convidada, Ana Lígia, existem pessoas que fazem toda a diferença numa sociedade, numa cidade, num lugar. E as meninas que trabalham na ING Streetwear são assim. Tanto a Indianara quanto a Ecléia são de um profissionalismo ímpar. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial, porque recebi um presente lindo delas aqui. Amiga Fabiana, com os nossos votos de um santo natal e muitas realizações para o ano novo. As amigas da ING, Indianara e Ecléia, dezembro de 2011. Olha que lindo o macaquinho que eu ganhei delas. E eu falo com muito orgulho, da ING. Olha que lindo, gente. Vou usar muito na praia. Chiquérrimo. Adorei. Obrigada, meninas de coração. Eu falo com elas com muito orgulho, porque assim, é gente nossa, é aqui, da nossa cidade. Então, é um prazer, é uma honra para nós, pontagrossenses, ter uma grife, uma coleção como a de vocês à disposição. E elas vão estar no São Paulo, Prétaporte, de 15 a 18 de janeiro. Eu recebi o convite aqui. Que é uma feira internacional de negócios da indústria da moda. Olha, parabéns. Vocês são mais do que merecedoras disso, tá? De verdade. Parabéns para vocês. Muito sucesso. Tenho certeza que vocês farão excelentes negócios. Vão vender muito, como sempre. E você, aqui em Ponta Grossa, pode dar um pulinho ali na ING. Vai até lá. Verdade. Elas têm roupas lindas, maravilhosas. E quem sabe, em 2012, a Instrito É, não é uma parceira aqui do programa, sabendo por elas. Adorei, meninas. Obrigada pelo presente, viu? Bom, na terça-feira, a Nali já não veio, ficou todo mundo no Face. Cadê a Ana? Cadê a Ana? Hoje ela está aqui. A gente vai dar continuidade às perguntas sobre etiqueta. Até na Maria Braga agora. Eu vi hoje de manhã, sabia? Ficou uma consultora de etiquetas, esclarecendo dúvidas. Nesse mundo, nada se cria mesmo, hein? Bom, tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas de pequenas gafes para que você evite de cometê-las. Ainda hoje, vamos mostrar um lançamento da Tavanário Móveis. Vou propor que você viaje com a Evidência Turismo, porque viajar é tudo de bom. E vou te mostrar lingeries da Meia Companhia para as suas festas de final de ano. Tudo isso no Fabiana Porelas, que está começando. Ana Lígia Moura é professora de etiqueta e marketing pessoal. trabalha na Star Models e agora está bombando no jornal. Seja bem-vinda. Obrigada. Adorei ver a sua entrevista no jornal. Parabéns, viu? Que bom, obrigada. E obrigado por lembrar da gente. Eu vi que você colocou lá. Claro, posso ir. Obrigada mesmo. Ana, eu fiz uma brincadeira que hoje pela manhã, Ana Maria Braga estava com uma consultora de etiqueta, mas é brincando que a gente fala sério. Veja como esse assunto é importante, que até mesmo um programa de porte como Mais Você, está tentando ensinar as pessoas de casa que ser educado, ser gentil, sempre faz parte. Exatamente, faz diferença, né? É, faz muita diferença. Então eu quero que você sinta-se cumprimentada pelo seu trabalho. Obrigada pela parceria aqui com o programa, viu? Você só enriquece mesmo, aqui trazendo essas dicas. Que bom, fico feliz. Mas eu tenho muita pergunta que ficou em aberto aqui, que eu tenho que te passar, tá? E são perguntas variadas, assim, que vocês nos enviaram. Então assim, primeiro, muitas pessoas no final do ano ficam estressadas. Outras, porém, ficam muito mais sentimental, né? Ficam mais românticas. E aí começam aqueles apelidinhos amorosos. Ridículos. Tchutchuca, cuchuchuca, ursinho, benzinho. Entre duas paredes é lindo, é ótimo. Mas na frente dos outros? Exatamente. Expõe a intimidade de um casal. A intimidade de certas pessoas. Então não existe necessidade nenhuma de se dizer. Ou se vai dizer, diz o pezinho de ouvido, bem melhor. É, porque fica indelicado. E além de expor a pessoa, o que vai acontecer, Fábio? Vai deixar os outros não à vontade. Os outros vão ficar constrangidos também, né? Uhum. Namoro no trabalho. Hoje, isso acontece muito nas grandes empresas, né? As pessoas passam quase o dia todo dentro da empresa. Pega ele no colo, fica à vontade. Ficam quase o dia todo dentro da empresa. Apareceu lá. Apareceu lá. E aí acabam se apaixonando, se envolvendo com alguém que trabalha no mesmo lugar. Sim. Como proceder? Como fazer para que isso não fique deselegante? Primeiro, a gente tem que olhar a regra da empresa. Se a empresa permite ou não esse envolvimento entre funcionários. Se permitir, tudo bem. Mas ter cautela. Nada de demonstrações de afeto em público, para que todo mundo veja. Não tem necessidade. Seu pai sabe que você ama. Então, não precisa. Agora, se a empresa não permitir, o que é melhor? Ver, de repente, se algum não pode mudar de emprego. É a melhor atitude. Se a empresa não permite relacionamentos dentro, os dois vão ter que tomar outro rumo. Que chato, né? Bom, tem várias perguntas aqui sobre etiqueta à mesa. Mas essas eu não vou nem passar para a Ana, porque elas já estão no site. Então, você pode acessar www.fabenapurelas.com.br E você vai ver lá, em dicas de etiqueta, a Ana Lígia ensinando. Tanto quanto a talheres, copos, etc. A Célia diz que o vizinho adora fazer festas. Só que o barulho é insuportável. É difícil, né? Célia, eu aposto que você fica noites e noites sem dúvida. Deixa a mamãe falar. A mamãe está falando agora. Então, o que você tem que fazer, Célia? Vamos conversar com o teu vizinho. Primeiro, chega um dia normal que não tem a festa e fala, ah, lembra aquela noite que eu não consegui dormir. É a próxima vez me avisa ou me convida para a festa. Aí a pessoa já vai entender que incomodou, que atrapalhou. Inclusive, tem uma lei, né? Que dentro das cidades é permitido um barulho até não sei quantos decibéis, somente até meia-noite. Exatamente. É multa, né? Pode chamar a polícia. E se for em condomínio, é até às 10 ainda. Ó, piora ainda. Lucie, minha vizinha, Lucie, ó, beijo. Eu sei que a criançada pega pesado lá, né? A Lucie nunca me chama, graças a Deus. Tudo bem, eu e a minha vizinha de frente estamos de bem. Que bom. Zíper aberto. Avisa? Avisa mesmo? Avisa, claro. Nada melhor que você avisar, porque vai fazer com que a pessoa não passe um descontento maior com outras pessoas. Não dá tempo, né? Bem quietinho, ou escreve um bilhetinho, coloca do lado, de pé de orelha, ou se for uma reunião, vai lá pra fora, ó, tá aberto. Mas bem de leve, pra que os outros não vejam. Tá. Tem que avisar, hein? Tem, sim. Homem sempre dá passagem à mulher? Ou isso é só coisa de antigamente? Nem sempre. O homem tem que reparar, de repente, se a mulher não tá com uma saia mais curta. Aí ele não pode colocar ela na frente da escada. Entrada de restaurante, quem entra primeiro é o homem, pra chamar o mestre e o garçom. Ah, são situações separadas. Então são situações distintas. Entendi. Que pedem ou não uma passagem do homem primeiro. Tá. Sabe o que a gente tá falando de gentileza aqui dos homens? Eu vi um filme esses dias que eu adorei, que ele abre a porta do carro pra ela entrar. Você já viu isso? Daí ela fala, eu não acredito. Você abriu a porta pra eu entrar? Faça de novo, por favor. Ela fecha a porta do carro. Entra. Porque é raríssimo. Sim. Não se vê mais isso. É muito difícil. E daí quando o homem faz isso, a gente realmente acaba se surpreendendo. Então, homens, fica a dica. Abram as portas, puxem as cadeiras. Aham. E tenham cuidado. Escada, por exemplo. Às vezes desçam na frente pra amparar a sua dama. Entendi. Pra dar certo, pra que ela tenha mais... Segurança. Exatamente. Pra tecer, né? Olha aqui pra mim um pouquinho. Você tá vendo você lá na TV? Olha naquela TV, tá? Tô. Joga um beijo pra todo mundo lá de Feliz Natal. Diga Feliz Natal pra todos. Feliz Natal. Ah, meu Deus, ele tá com choninho hoje, é? Ana. Oi. Você entra em férias agora também, né? Isso, aham. O programa na semana que vem vai fazer uma retrospectiva. Então, vocês vão ter a Ana aqui, sim, passando dicas preciosas de matérias que a gente já passou. Mas em janeiro a gente retorna com novas dicas, com novas sugestões. E você pode continuar enviando as suas perguntas pra gente. Ou no Face, Ana Lígia Moura, ou pro nosso, ou através do e-mail do programa, tá? Envia que o ano que vem a gente esclarece todas as novas. Eu quero que você aproveite e se despedir dos seus telespectadores, desejando boas festas. Fique à vontade. Então, pessoal, agradeço a presença de todo mundo em casa, conferindo, perguntando, sabendo se etiqueta é bacana, se não é, o que que precisa, o que que não precisa. Fico muito feliz. Nesse final de ano, tive um bom reconhecimento do meu trabalho. Isso graças a vocês. Então, Feliz Natal. Um ano novo maravilhoso, cheio de conquista. E um beijo pra cada um de vocês. Ó, adorei. Você sabe que a tua presença aqui é enriquecedora? Sim. Por que você tá me olhando sacada de brabo? Por que você tá triste? O que aconteceu? Ah! Fala aí, carinha, o que que aconteceu? Vamos ver. E eu briguei com ele? Você falou com a mamãe. Ah, desculpa, eu falo com a mamãe. E o que eu faço aqui é falar com a tua mãe, você não tem nem ideia, né? Agradecer muito a sua presença. Obrigada. Parabéns ao Jornal da Manhã, que teve a esperteza de chamar a Ana pra falar sobre etiqueta, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso à TV a cabo, não tem como ver, né? Então, parabéns a vocês, adorei. Muito sucesso, que em 2012 novos caminhos se abram, viu? E obrigado por fazer parte dessa equipe. Em 2012 a gente continua aqui. Tá, jóia. Obrigada. Tchau, Renan. Bom Natal. A Mauri. A Mauri. Por que que eu tô te chamando de Renan? Por isso que você tá brava comigo? Porque a tia troca o nome de todo mundo? É normal, filho. Mauri, o que você vai ganhar do Papai Noel? Bicicleta. Bicicleta? Mas então não fica triste, fica feliz, vai ganhar uma bicicleta, não é legal? Tchau. Ah, tá tudo bom. Obrigada, viu? Olha, tenho certeza que você também adora quando ela vem aqui. Continue enviando suas dúvidas. O ano que vem a gente vai esclarecer todas. O ano que vem parece tão longe. Daqui a oito dias. Que horror. Vamos pro intervalo? Breve, curtíssimo. E no próximo bloco eu vou levar você a viajar comigo e com a evidência. Até já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Dia 16. Viajar é cultura. Já ouviu esse termo? Mas eu concordo e ainda acrescento. Viajar é um dos melhores prazeres que se tem na vida. Sabe por quê? Porque você sair e desfrutar aquilo que você tem de bom no lugar onde você mora, já deve fazer parte da sua rotina. Isso deve ser uma sequência no seu dia a dia. Deve fazer parte do seu cotidiano. Agora, conhecer lugares diferentes, com toda uma estrutura, com toda a segurança de estar indo para o lugar que você comprou, ficar no hotel que eles te mostraram, com toda a segurança, tem que ser com a evidência turismo. Para a gente falar sobre algumas viagens e propor a você algum desses passeios, é que eu estou recebendo o Paulinho. Seja bem-vindo. Oi, tudo bom? Eu ia falar o Paulo Stacoviar, que fica muito formal. Fica muito sério. Parece minha mãe me chamando. Só quando está brava ainda. Paulinho, eu gosto muito quando você vem aqui, primeiro porque as pessoas, se é que ainda não conhecem a evidência, devem saber que por trás de uma empresa, criada aqui em Ponta Grossa, e que está aqui há quantos anos? 15 para 16 anos. Tem uma pessoa responsável. E quando eu falo isso, é uma pessoa responsável que fica com o celular ligado. Esse é o grande diferencial. A gente liga para o Paulinho, está lá em Paris, se pede, Paulinho, onde é que eu vou? Ele atende. Manda os filhos, não sei para onde, perderam o trem, o que faz? Ele atende. Então, o que eu sempre falo para a minha telespectadora aqui? Que nem sempre preço é o melhor. Se ele vê agregado, ótimo. Muito bem. Agora, atendimento é ímpar. Principalmente quando você fala de férias e de viagem. Exatamente, porque viagem é investimento. Investimento não é muito, ah, eu vou gastar com dinheiro. Não, vai investir no teu bem-estar. E na tua parte cultural, como você começou falando. Toda viagem você aprende muito, você agrega muito no teu dia a dia depois. Nós temos N exemplos de pessoas que relutaram até viajar pela primeira vez e hoje não deixam de fazer isso de forma alguma e incrementam durante o ano mais e mais viagens. Eu acredito que isso que você falou é bem a verdade. Depois que a pessoa experimenta a primeira vez, que ela perde aquele medo, porque fica ansioso, né? Quem nunca viajou tem essa ansiedade e tal. Vê o quão prazeroso é e como realmente vale a pena. E quão fácil é também. Nada complicado, nada difícil. Você tendo uma boa consultoria, que é o que nós procuramos prestar e prestamos dentro da Evidência Turismo, explicando ponto a ponto, mostrando como é a cidade, a região a ser visitada, fica tudo bem mais tranquilo. É ótimo, né? Bom, eu sei que tem muitos atrasadinhos aí que gostariam muito, imensamente, de passar um Réveillon diferente, mas não compraram, ou por falta de tempo, ou porque acharam que não ia sobrar verba. Ainda tem alguma coisa a oferecer para Ano Novo? Tem. O que? O que a gente pode... Nós temos hoje, inclusive, recebi alguns e-mails de companhias aéreas que podem se unir com a parte de alteraria, de transporte, enfim. E existem lugares ainda para quem quiser programar o seu Réveillon em Buenos Aires. Existem lugares para quem quiser ainda programar o seu Réveillon na Europa. Existem lugares para quem quiser programar o seu Réveillon no Brasil. E com promoções, com preços bem chamativos, assim. Então, esses e-mails chegaram, claro que são muitas ofertas, mas quem quiser fazer alguma consulta pode entrar em contato conosco, lá na Evidência, que a gente vai estar informando valor a valor, local a local, mas existe essa possibilidade, sim. Ó, anotou aí? Anota aí o telefone. 3224-1028. Quer viajar agora, Ano Novo? Agora eu digo, é semana que vem. Quer? Liga lá. Agenda o horário. Senta lá, separa um minuto para você. Tenho certeza que qualquer um dos consultores de viagem lá, dos meninos que estão lá, ou das meninas, né? Eu só converso com o Val, por isso que eu nem falo das meninas. A Ana Paula, enfim, todos eles vão poder lhe atender muito bem. E quem sabe uma sugestão aí para você iniciar 2012 com o Pezinho em Novas Terras. Olha que delícia isso. É uma delícia mesmo. E, na verdade, os agendamentos que nós temos para atendimento durante essa semana, Fabiana, são já das pessoas que estão programando as suas viagens para 2012. Ou para janeiro, ou para o carnaval, ou para depois do carnaval. Tem muita gente que tem essa possibilidade de viajar depois do carnaval. Obviamente, os preços baixam muito, caem muito. Então, já tem muitas pessoas programando essas viagens, já com antecedência, para fazer seus pagamentos com tranquilidade. Pode até ir parcelando, né, Paulinho, que é bem legal. Temos alguns bloqueios aí que eu estou te mostrando para Buenos Aires até, se não me engano, março. Quer pegar aqui? Pode pegar aí, ó. Até março de 2012, nós já temos lugares garantidos com saídas para Buenos Aires com preços a partir de 490 dólares por pessoa. Menos de mil reais. Menos de mil reais. Você vai a Buenos Aires, passa lá três noites, ou seja, quatro dias em Buenos Aires, por 490 dólares. Hoje seria o quê? Algo em torno dos 900, né? Menos de mil reais. Você está indo para Buenos Aires. É um lugar de custo-benefício muito bom, com atendimento muito bom. E com esses lugares garantidos em várias datas para 2012 já. Com nossos bloqueios de aéreo garantidos, com os hotéis já garantidos. E mesmo sendo um valor pequeno como esse, vocês ainda parcelam na evidência, não é? Em até 10 vezes sem juros. Promoções em até 10 vezes sem juros. Ah, presta atenção que você não tem cenzão para separar do seu dinheiro por mês para viajar. Tem sim. É uma questão de prioridade. Exatamente. Abre mão de uma coisa e investe em outra. O Paulinho falou de Buenos Aires. Essa capital portém é um lugar que se você ainda não conhece, você tem que conhecer antes de ir para um outro plano superior. Agora, sabem por quê? Esses dias eu conversava com uma tia que já é idosa. Idosa eu falo porque ela tem quase 80 anos. E eu perguntei, você se arrepende de alguma coisa na sua vida? Ela falou, eu me arrependo de não ter viajado. Ah, conhecido outros lugares. Não é assim? Se eu pudesse voltar atrás, sabe o que eu faria, Fabiana? Eu comeria menos frituras, gorduras e comidas extravagantes. Eu compraria um pouco menos de acessórios para mim e viajaria no mínimo duas vezes por ano. É o que muita gente faz. Não é? E Buenos Aires serve para aqueles que estão, vamos dizer assim, iniciando, né? É, começando a viajar. Quem sabe, uma primeira viagem internacional ou mesmo aqueles que viajam sempre em um destino rápido e perto. E que sempre agrada em termos de visitas, em termos de gastronomia. A gastronomia argentina é muito boa e está para nós muito barata. Quer dizer, nós conseguimos mostrar Buenos Aires como ela é fácil. Nós abrimos lá os mapas de Buenos Aires na frente do nosso cliente e mostramos cada ponto a ser visitado e deixamos aquela capital muito fácil. É, outra dica preciosa da evidência é assim, eles indicam lugares, por exemplo, em Buenos Aires, onde não é, onde todas as operadoras de turismo mandam os turistas. Porque não tem isso? Tem lugar que é característico para receber turista. Então, toda operadora, principalmente essas que vocês veem nos jornais oferecendo aqueles planos que nunca tem, para vender. O problema é, está aqui, custa R$ 490, uma hora de R$ 490 acabou. Pô, tem o de R$ 500. É, bem isso. Enfim, lá na evidência, como o Paulo vai aos lugares, você viaja muito também, né, Paulo? Isso é legal para conhecer e saber indicar. É diferente você vender alguma coisa que você já esteve, né? É, claro, porque você sabe onde indicar, né? Então, você está vendo aí, além de todos esses pontos turísticos maravilhosos que Buenos Aires te oferece, a evidência, o Paulinho, vai indicar para vocês lugares onde você pode ir com a sua família com tranquilidade, em lugares que os moradores frequentam. Isso é muito legal. Esse é o mais gostoso. Aí vem a parte mais forte cultural, porque você está vivendo o que eles vivem no dia a dia. Você vai se inserir ali na cultura, na rotina deles e é bem interessante. Obviamente, mostramos os lugares turísticos, mas mostramos também esse ladinho onde poucos turistas, ou quase nenhum turista, chega. E isso também fica muito interessante. Vale a pena, né? E aí vem o diferencial, né? De quem conhece para poder indicar. Claro, para poder dizer aonde você vai comer, vai nesse restaurante que esse é legal, você come bem e paga pouco, enfim, assim. Se você não pediu o seu presente para o Papai Noel ainda, que vai acontecer agora, sábado é Natal já, né? Sábado é Natal, sábado para domingo. Hoje, quando o seu marido chegar em casa, você fala, já sei o que eu quero de presente de Natal. Nós vamos na evidência turismo e vamos fazer uma viagem. Só vocês dois. Quanto tempo faz que vocês não fazem isso? Não é? Fica gastando aí, né? Todo o seu dinheiro comprando presente caríssimo para os filhos, para os netos, para os bisnetos. E você? Hã? Compra presente para você. Vai viajar, vai conhecer, tenho certeza que você vai se encantar. Primeiro que só de acordar num hotel, ter o seu café da manhã pronto e lhe esperando, poder sair passear, conhecer esses lugares lindos, maravilhosos. Olha as comidas, gente, os restaurantes. É, eu estava vendo ali nas imagens a belíssima Café Tortoni em Buenos Aires. Olha, tem muito lugar lindo, não é, Paulinho? Tem muito lugar. E é uma cidade, como eu falei, é uma cidade fácil. É, ela é acessível, para nós agora está super barato, né? Muito legal. Mas a pessoa já conhece Buenos Aires. Vamos falar com outro público agora. E ela quer ir para esses resorts que o Brasil oferece. Tem muita coisa, né, Paulinho? Tem muita coisa. As capitais e as cidades do interior do nosso Nordeste, aí também com bloqueios já garantidos. E com preços excelentes, a gente está vendo aqui. Com preços muito bons. Nós temos já aí janeiro, fevereiro, carnaval programado já com os bloqueios feitos, com os valores garantidos. Enfim, tanto no Nordeste do Brasil, quanto viagens mais próximas, como Foz do Iguaçu ou Rio Grande do Sul. Nós temos tudo garantido. Também 10 vezes sem juros. Ou seja, pagamento super facilitado, Fabiana, que vai possibilitar a todo mundo que queira realizar a sua viagem, realmente quer realizar. Nossa, é muito acessível mesmo. Porque assim, só para dar um exemplo para vocês aqui, que eu estou vendo, ó. Por exemplo, você pode ir para... Vamos ver um que eu conheça, que eu possa... Porto de Galinhas. A gente fez matérias lindas em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas tem o mar mais lindo que eu já vi aqui no Brasil. Fora o Caribe, claro. A água é transparente, é quentinha. Assim, você fica tomando banho de mar até 8 horas da noite, não é? A cidadezinha é muito gostosa. A vila de Porto de Galinhas, onde você pode ir. Enfim, 180 por mês você não pode? Ah, pode. Eu sei que pode. Basta querer. Então, tem vários. E aí, para passar uma semana já, né? Ah, é? Não, são três ou quatro dias. Porque é mais longe, a pessoa tem que ficar mais tempo. Exatamente. Aqui são em hotéis, incluindo hotel. Hotel, aéreo e o transporte do aeroporto para o hotel, do hotel para o porto, dependendo da cidade e também o city tour. Tá. Oito dias, sete noites. Você quer desfrutar de tudo isso? Olha, nós queremos que você ligue na evidência, 3224-1028. Ou acesse o site, tem o site também. Eu acho o site legal para você ter sugestões. Mas, para tirar dúvida, o bom é ir na agência. Porque aí eles vão fazer a simulação. É assim, o hotel que o Paulinho te mostrar é o hotel que você vai ficar mesmo. Porque quem faz fotografia sabe que com o Photoshop a gente deixa a Possilgo um hotel cinco estrelas. Não é? Aquela pequena banheira de massagem se transforma em uma piscina olímpica. Conforme o ângulo que você fotografa, o quarto aumenta não sei quantos metros quadrados. Por que eu indico a evidência? Exatamente por isso. Porque você vai comprar e vai desfrutar aquilo que você está comprando. Essa segurança você tem. Além do que ter toda a assessoria durante a sua estadia no lugar determinado e o seu pós-vento. Paulinho, eu quero agradecer a parceria com esse programa. Obrigado mais uma vez. Agradece ao pessoal da Visual, porque é uma operadora que também tem essa preocupação. Seríssima. E atender bem todo mundo. Preocupa-se muito com o cliente. Ou seja, preocupa-se com o turista. O nosso cliente, o nosso viajante. E eu senti isso lá em Aracaju, como a Visual é respeitada. Quando eu ia gravar as matérias, eles perguntavam. Eu falava, ah, eu vim pela evidência e pela operadora Visual. Todo mundo conhece, fala, não, eles são seríssimos, são gentis, são educados. Tem essa preocupação com os passageiros, porque tem algumas empresas grandes que não tem nem controle, nem acesso. Não. Então, aqui é uma coisa nossa, bem aconchegante, bem gostoso, um atendimento ímpar. Então, obrigado pela confiança. Tenho certeza que as pessoas, se não viajarem agora para o ano novo, que está meio em cima, a partir do ano que vem, de 2012, vão ser parceiros da evidência e vão começar a investir em você, em conhecer, em ir a lugares diferentes. Um beijo enorme na família toda. Muito obrigado para vocês também. Feliz Natal para vocês, para a Márcia, para as crianças. Obrigado. Adorei minha tábua, viu? Já estou usando. Já vai para o churrasqueiro. Já vai. Tá bom. Boas festas, tá? Obrigado. Viu? Você está convidado aí a viajar pela evidência turismo. Com tranquilidade. Saber investir o seu dinheiro. Ligue, agende um horário e vá agora comprar sua viagem para 2012. 3, 2, 2, 4, 10, 28. Essa agência eu recomendo. Vamos para o intervalo? Vamos. Mas não saia daí. Só se for para pegar uma água ou um café e volta. Vou falar com uma moça linda da Tavarnaro Imóveis, com promoções para você. Até já. Uma viagem inesquecível começa com a escolha certa. Evidência Agência de Turismo. Informações. 3, 2, 2, 4, 10, 28. 3, 2, 2, 4, 10, 28. Evidência Agência de Turismo. Aproveite essas ofertas da Sansul. Aqui não tem aumento de IPI. Conheça o novo Nissan March a partir de 27.790. Nissan Livina a partir de 42.990 com taxa zero. Nissan Sansul, Ponta Grossa e Guarapuava. A ****. A ****. A ****. Tchau, tchau. É da Calas. Amei. Calas, ateliê de presentes. Eu não acreditava que qualquer pessoa pudesse cozinhar. Nem mesmo eu. Mas hoje, isso me dá muito prazer. No Espaço Gourmet, você aprende a preparar pratos sofisticados, culinária do mundo inteiro. E você pode fazer o curso de chefe em turmas no período da tarde, noite ou aos sábados. Eu procurei o Espaço Gourmet como um hobby e hoje sou um chefe de verdade. Você também pode ser. E você pode fazer o curso de chefe de verdade. TV Vila Velha, canal 16. Olha, você tá na dúvida se você compra a sua casa própria ou se você faz as suas compras de final de ano? Hum, seus problemas acabaram. É! A Tavanaro deu um jeitinho de você, além de adquirir sua casa própria, fazer suas compras de final de ano, ainda viajar. Tudo isso, Adriana, é verdade? Tudo isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Conta aí um pouquinho dessa promoção. A gente sabe que a Tavanaro tá com espaço no Shopping Paladium. Do ladinho da entrada do cinema, no piso S, um espaço, eu tô sendo generosa, né? Vocês estão com um lugar amplo, maravilhoso, com corretores de plantão. De que horário até que horário? Das 10 da manhã, hoje e amanhã, até as 11 da noite. Não tem desculpa que você não tem horário pra ir lá. Qual é a promoção? Conta aí. Olha, tem alguns empreendimentos que estão na promoção do shopping, são vários empreendimentos, que comprando esses empreendimentos agora, você ganha um vale-compras no valor de mil reais pra gastar como quiser no Shopping Paladium. Em todas as lojas, na praça de alimentação, como achar melhor. Então, não tem desculpa, todo mundo vai ganhar presente. Olha só que legal. E assim, além da nossa preocupação com a Tavanaro, de você começar 2012 com o seu teto, com a sua casa própria, olha, por que você deve aproveitar que a hora é agora? Esses imóveis que a Adriana tá oferecendo, que são vários que tem lá, são mais de 10 imóveis que tem. São mais de 10 empreendimentos. Muitos deles, se não todos, entram no plano Minha Casa Minha Vida. Isso quer dizer o quê? Você tem um subsídio do governo. O que é isso, Fabiana? O governo ajuda você a comprar sua casa própria com 17 mil reais. Você vai fazer um cadastro, vai preencher e vai solicitar isso pro governo. Você pode usar o seu fundo de garantia pra abater um pouco dessa dívida também. Pode ganhar o desconto, porque alguns imóveis oferecem desconto. Exatamente. Vamos falar quais são, vamos deixar claro aqui. Isso. O Viva Vida, que é aqui em oficinas, e o Casa Belo e o Varanas, eles têm um bônus de 6 mil reais. O Residencial Conquista, que são residências terras, também aqui em oficinas, tem um bônus de 3 mil reais. Tá. Então, fora tudo isso que eu falei, tem mais esse desconto que a corretora tá falando. Esses três imóveis, presentei um com a viagem? Com a viagem de cruzeiro pela Costa Brasileira, com tudo pago. Você tá prestando atenção? Você tá atenado no que eu tô falando? Ajuda do governo, usa fundo de garantia, desconto na compra de 3 ou de 6 mil reais, ganha um cruzeiro, uma viagem com acompanhante, vai viajar, que eu acabei de falar aqui, que é muito, muito válido, e ainda ganha mil reais em vale-compras pra usar no shopping. Exatamente. Se não comprar sua casa própria agora, minha amiga, não sei o que você tá fazendo. Não é verdade? É verdade. As parcelas são decrescentes. Você começa pagando o valor e elas vão diminuindo. Fabiana, não sei se eu consigo pagar. É muito simples. Você vai até o shopping, senta, pede pra um dos corretores fazer uma simulação. O que é isso? Eles vão saber a sua renda familiar, que não precisa só o que você ganha, né? Não, pode chamar. Você vai juntar você, seu marido e um filho, por exemplo. Vão ver a renda, vão ver quanto você pode pagar por mês nessa parcela. As entradas também são facilitadas com a Tavarnaro. Exatamente. Acho que é a única imobiliária que faz carnê da entrada. Exatamente. Então, a entrada pode ser parcelada também. Então, isso é um diferencial da Tavarnaro. Então, tem o carnê da Tavarnaro e se você não dispõe dos valores da entrada pra agora, nesse momento, você pode estar parcelando a entrada, que é um diferencial. Claro, porque a grande dificuldade é essa, não é? Exatamente. As pessoas até não têm medo de assumir a parcela, porque elas já pagam o aluguel. A parcela, muitas vezes, é igual ou menor que o aluguel. O grande problema é dispor de um valor pra dar de entrada. Então, a Tavarnaro parcela pra você essa tua entrada. E aí, você vai sentar lá, o corretor vai te dizer, olha, você pode comprar esse, aquele, ou aquele, ou aquele imóvel. Ou melhor ainda, você escolhe o imóvel que você quer. Quer morar em apartamento, em casa terra, quer ir aqui no Dom Gregório, quer ir lá no Conquista, quer ir no... Nossa, são tantos imóveis. São muitos. Eu acho que depende do qual o sonho de cada pessoa. Então, o que você busca? É um apartamento? É uma casa? É uma casa com suíte? É um condomínio fechado? Não é? É um terreno? Tudo e qualquer coisa. De acordo com o seu sonho, a Tavarnaro vai ter alguma coisa que vai se adequar a você. É, né? E sabe que é importante, Adriana, a gente falar aqui? Porque nós temos um público aqui privilegiado, que faz parte da classe A, classe AB, que assiste o programa, que, de repente, já tem a sua casa própria. Mas adquirir mais um imóvel é um grande, grande investimento. Primeiro porque esse imóvel é como se fosse uma poupança forçada que você está fazendo. Depois, se você não vai morar, não vai presentear filho, enfim, ninguém com esse imóvel, o próprio aluguel mais tarde ajuda a pagar a prestação da sua casa. Então, as pessoas muitas vezes falam assim, ah, eu não preciso de casa própria, eu já tenho a minha. De repente, você precisa investir em algo sólido que possa te trazer retorno depois. Exatamente. A gente fica com medo. Tem pessoas que têm dinheiro guardado no banco e hoje, infelizmente, os investimentos e os retornos financeiros não passam de 0,82%. Ninguém merece guardar dinheiro e não ganhar nenhum por cento ao mês de juro. Então, é legal você investir o seu dinheiro, saber investir. E imóvel sempre foi um grande investimento. Exatamente. E nós temos algumas opções que ainda estão na planta, que no caso poderiam ser feitas essa entrada parcelada. Então, veja bem, o investidor, ele compra um imóvel hoje, ele parcela esse imóvel até que esse imóvel seja pronto para moradia. Quando esse imóvel estiver pronto para moradia, ele aluga. Exatamente. Então, o único investimento que ele vai fazer vai ser essa entrada e que ele vai pagar parcelado. Ou seja, ele não vai precisar desembolsar grandes valores já de imediato. Então, mesmo que você não tenha esse dinheiro guardado, você pode estar parcelando essa entrada. E olha, deixa eu falar com você, mulher, agora só com você, mulher, tira seu marido da sala. É assim. Você tem que ter uma segurança sua, principalmente se você não trabalha. Sabia disso? Alguns maridos, Adriana, não permitem que as mulheres saiam para o mercado de trabalho. Ou por uma bênção de Deus, ou por serem privilegiados, acham que a mulher não precisa mais trabalhar. Aí, minha amiga, acontece o seguinte, ele vai num bar com os amigos e conhece uma princesinha linda de 20 anos, que está cheia de amor para dar. Você entra com o bumbum, ele com o pé, ele manda você passear, calma, Camila, não vou falar besteira. E você fica como? Sozinha, desamparada, sem emprego, sem renda. Exatamente. Pensa nisso, pensa nisso. Credo, Fabiana, que trajeto. Não é trajeto, estou sendo realista, isso acontece todos os dias. Então, respeito é bom, todas as mulheres merecem, todas as mulheres gostam, mas não seja tão ingênua assim, não é? Exatamente. Infelizmente, o mundo é cruel, não é? Então, você tem sim que estar ligada nessas coisas, você tem que estar sempre amparada. Mulher tem que ter o seu dinheirinho sempre guardado. Se você trabalha, então, no mínimo 10% do seu salário, poupança, aprendi com o meu marido, ele que me ensinou isso. Não é? Você tem que ter. Porque se um dia você precisar, ou se um dia você ficar sozinha, você tem que saber se virar. Ou vamos ser menos trágicas. Você quer... A sua mãe, por exemplo, ficou com idade, não tem mais onde morar, você quer cuidar dela, Seu marido não aceita que ela venha para a sua casa, você tem um cantinho para colocar a sua mãe. Não é legal isso? Desculpa também. Enfim, comprar imóvel, depois o que fazer com o imóvel você acha, com certeza. Nós queremos que você faça uma visita lá na Tavanaro. Vá lá no Shopping Palácio, que está tão lindo o espaço, né? E lá não é cheio de gente assim, não. Você desce do elevador, vai ali pertinho do cinema, senta, você toma uma água, um cafezinho, faz essa simulação. Escolhe o imóvel que você quer, eles vão te dizer o valor da parcela, quanto que vai ser a entrada, etc, etc. Quem sabe você aproveita e ganhe ainda a viagem, né? Exatamente. Ou, se você está com pouco sem tempo, chega lá no plantão da Tavanaro, no Shopping Palácio, fala o que você quer, o que você procura. Eu quero um imóvel assim, 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 só que eu estou sem tempo agora. Um dos nossos corretores, a nossa equipe vai se propor a estar procurando esse imóvel, encontrar para você. E aí, tá legal, olha, encontrei exatamente o que você procura. Vamos fazer uma visita, vamos conhecer, é isso que você queria? Então, para qualquer pessoa, a gente vai conseguir se adequar. Tá. Tempo também não é desculpa. Não é desculpa. Obrigada, viu, Adriana? Eu que agradeço. Eu quero que você, em nome da Tavanaro, deseje boas festas a todos os nossos telespectadores. Fique à vontade. Um Feliz Natal a todos os clientes da Tavanaro. Um Feliz Natal também para aqueles que já compraram, que já estão nos seus imóveis novos. Espero que no ano que vem, no próximo Natal, muitos de vocês que estão em casa, já estejam com a sua casa própria e o seu novo imóvel. Verdade, adorei. Obrigada, viu? Boas festas para vocês. Obrigada. É, é muito importante ter o seu teto. Pensa nisso, analisa. 2012 tem que ser diferente. Vamos para o último intervalo de hoje? Vamos? Mas não saia daí, que no próximo bloco vou te dar dicas preciosas para que lingerie usar na virada do ano para você conquistar aquilo que você está procurando. Tem isso? Já volto. Tchau. 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 O Clube Condomínio La Defense quer levar você para Paris para que você veja de onde tiramos tanta inspiração. Os próximos 10 clientes que comprarem lotes no condomínio ganharão duas passagens para a Cidade Luz. Conheça uma estrutura completa, cheia de charme, que vai te levar para desfrutar de perto os aromas, sabores e cores de Paris. Feche o negócio e carimbe o seu passaporte. La Defense, design de Paris em Ponta Grossa. Material para base, usinagem de massa asfáltica. Britas para construção civil, Pedreira Genaro. 3223-6306. www.pedreiragenaro.com.br Maison Saad. 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 A festa da economia do Nelo, você está convidado. Aproveite as melhores condições e ofertas. Forro de PVC, 9,90 m². Conjunto armário para banheiro, 199,90. Pisos e revestimentos linha A a partir de 7,90 m². Nelo Materiais de Construção. Como sempre, o ProMaster domina o resultado do vestibular. Show de aprovações do EPG 2012. 24 primeiros lugares, 35% das vagas de odontologia, 30% das vagas de agronomia, engenharia civil e jornalismo. Além dos 17 aprovados em medicina e 34 alunos em medicina, o EPG, na turma 2009, 2010 e 2011. ProMaster, orgulho de como sempre, aprovar mais. ProMaster, a opção certa. ProMaster, a opção certa. O Clube Condomínio La Defense quer levar você para Paris, para que você veja de onde tiramos tanta inspiração. Os próximos 10 clientes que comprarem lotes no condomínio, ganharão duas passagens para a Cidade Luz. Conheça uma estrutura completa, cheia de charme, que vai te levar para desfrutar de perto os aromas, sabores e cores de Paris. Feche o negócio e carimbe o seu passaporte. La Defense. Design de Paris em Ponta Grossa. Material para base. Usinagem de massa asfáltica. Britas para construção civil. Pedreira Genaro. 3223-6306. www.pedreiragenaro.com.br Maison Saad. Maison Saad. Maison Saad. TV Vila Velha, canal 16. A temporada de fim de ano é um marco de festas e comemorações, não é? Reuniões de família, trocas de presentes, namorados e namoradas reafirmando votos de amor eterno. E com isso, uma noite bem especial se faz necessária. A maioria das mulheres apostam em fetiches e superstições, mas lingeries mais ousadas e diferentes para um ano novo melhor dá resultado. Há mulheres que preferem aquelas mais largas, outras mais curtas, aquelas que só tem um fiozinho, cinta-liga, lingeries temáticas, de bolinhas, com bojo, sem bojo, comestível, com odor, enfim. Enfim, o que o universo feminino deve levar em consideração na hora de decidir comprar uma lingerie é a sua cor. É! A cromoterapia, que é uma ciência com base no uso das cores para determinar vibrações relacionadas ao meio, é muito utilizada nessa época, porque as mulheres, como estão cada vez mais modernas, inovaram até mesmo na lingerie. O Réveillon é marcado por indecisões de mulheres tentando escolher o que ela mais quer para o próximo ano. Se é amor, dinheiro, paz, amizade. E se todas essas ambições vêm acompanhadas de cores específicas, você quer ver? O rosa, por exemplo. O rosa é uma das mais utilizadas pelas mulheres que estão em busca de amor. É, gente, o seu significado tem uma energia ligada a afeto, ao amor incondicional, tudo isso segundo a cromoterapia. Ressalta ainda a feminilidade, o desejo. É indicada para quem quer cultivar amizade, beleza e amor. Rosa, a segunda mais procurada é o branco. Tudo que você está vendo aqui é da meio e companhia. O branco é para aquelas mulheres que almejam ter muita paz, que transmite sutileza, ela traz cura, reconciliação. Ó, vai aí a dica, hein, para quem está num relacionamento tempestuoso e precisa harmonizar as suas energias. O branco é sexy, é elegante. Gostou? Branco. Outra sugestão de meia e companhia. Vermelho. Olha só. Vermelho as mulheres já sabem, não é? Comumente relacionado com o amor, está ligado diretamente com a paixão. O vermelho é um sentimento, passa esse sentimento momentâneo intenso. É a cor mais quente, ela remete à sensualidade também, aflora as emoções, não é verdade? Olha que lindo. Mas cuidado, o vermelho pode levar a instintos agressivos e nervosos. Ah, gostou, não é? Olha que lindo. Bonito, né? Eu já vou mostrar opções masculinas e infantis também. Agora vamos para o amarelo. Amarelo, todo mundo já sabe. O que traz o amarelo, gente? Amarelo como dourado é ligado ao brilho, traz esperança, irradia luz, aquecimento, energia. Então você está buscando isso para 2012. Se você quer energia, você quer prosperidade, você quer muita luz, você vai de amarelo. Ele traz calor, ele possibilita estímulo ao intelecto da pessoa. Olha só quanto coisa o amarelo pode trazer. E também para pessoas que pretendem ter sucesso financeiro. É, o amarelo ajuda também. Legal, né? Vamos para o roxo e para o lilás. Vamos lá. Olha que lindo esse. Maravilhoso. Bonito, né? Roxo e lilás. A contemplação e sabedoria estão diretamente ligadas com essa cor. É ideal para pessoas que buscam ficar mais calma espiritualmente, para as que gostam de meditação, para as que querem estar em equilíbrio. Legal, né? Bonita? É, é verdade. Bom, vamos para o verde. É claro que aqui eu estou mostrando só uma peça. Na minha companhia tem, assim, milhares de peças diferentes para vocês. Olha o verdinho. O verde é a cor da esperança, fertilidade, rejuvenescimento. Se você está buscando mais saúde, você está buscando absorção de novas ideias, o verde é muito legal para isso, tá? Ele vai trazer estímulo para você. Sem contar que é uma cor muito, muito delicada, muito bonita, legal. Gostou? É claro que lá tem outras cores, preto, azul, etc, etc. Eu não vou nem ter tempo de falar de todos. Mas tem promoção aqui que a Raquel mandou. Conjuntos de lingeries que não tem um renda, por R$ 39,90. O conjuntinho, a calcinha e sutiã. E os conjuntos com renda, por R$ 49,90. Sem contar que você pode estacionar o convênio ali no Hotel Planalto, tá? Tem lugar lá. Então, hoje e amanhã, a loja está aberta até as 10 horas da noite, até as 22 e sábado até as 6 horas da tarde. Vai até a minha companhia. Deixa eu mostrar rapidinho só as opções masculinas. Fica aí, André, que eu vou erguendo só para você ver que tem muita coisa bonita masculina. Olha que diferente. Nas cores também, para que seu marido também possa, marido, namorado ou filho, possa ingressar nessa sugestão aí de trazer, de almejar e conquistar aquilo que quer para o ano seguinte. Legal, tá vendo? Tem de todas as cores, modelos diferentes. Boxes, lins, sunga, samba, canção. Tem os pequeninos, olha, gente. Igual do papai, igual os grandes. Também para os baixinhos ficarem super elegantes. Esse na Meia Companhia Team. E aí, para as pequeninas, que elas também buscam. desejam e almejam as mesmas coisas que a mamãe. Para a linha maiorzinha, branca, azul, rosa. Ó, que doce. Tudo isso você encontra lá na Meia Companhia. Você pode comprar junto. Meia Companhia e Meia Companhia Team. Junta suas compras, pode dar cheque só para março. Ou pode parcelar em até 6 vezes sem juros no cartão. Não esquece de contar que está ligadinho no programa. Vale a pena, tá bom? Vou para o intervalo tomar uma água. Mas fica aí que o Edson Sirigatti já vem aqui. Tem um recado e um convite para te fazer. Prometo que é um minuto e eu já volto. Prometo que é um minuto e eu já volto. Prometo que pode ser um minuto. O que podemos fazer? Onde vamos ir? O que podemos fazer? Onde vamos ir? O que podemos fazer? Onde vamos ir? Onde vamos ir? Onde vamos ir? Ame seu corpo. Acredite. Vestindo-se bem e intimamente, sua relação com o seu corpo pode mudar. Seja qual for seu tipo físico, invista na sua autoestima. Prepare-se para se sentir mais atraente com meia e companhia. Eu não acreditava que qualquer pessoa pudesse cozinhar. Nem mesmo eu. Mas hoje, isso me dá muito prazer. No Espaço Bormê, você aprende a preparar pratos sofisticados. Culinária do mundo inteiro. E você pode fazer o curso de chefe em turmas no período da tarde, noite ou aos sábados. Eu procurei o Espaço Bormê como um hobby e hoje sou um chefe de verdade. Você também pode ser. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Faz a ceia, vai na missa, faz a ceia, tá um espumante, brinda com a família e depois vai pra Christmas Party no Ponta Lagoa, na sede de Campestre. E uma coisa que eu comento que eu acho bem bacana, que a gente vê muita gente que mora fora. Que vem pra festa? Que vem pra festa, que vem pra ver a família, pra se confraternizar e a gente acaba revendo essas pessoas na Christmas Party. E tem ingresso ainda? Como é que faz? Tem, ingresso é só venda na sede social do clube. Tá, aqui no centro. Ali na praça, na catedral, na frente da catedral. O ingresso é 10 pra sócio e 25 pra não sócio, mas tem que ser apresentado por um sócio. E a novidade desse ano, o camarote Open Bar. Olha que chique isso! O camarote Open Bar, realização da Mega Produções e Eventos. Do Bentinho, eu adoro o Bentinho. Do nosso amigo Bentinho, que é 60 reais o camarote. Então é legal porque é um espaço exclusivo, é um espaço que a pessoa pode ficar mais relaxada, vai ter puffs, vai ter serviço de garçons e o Open Bar. Então 60 reais, qualquer pessoa gasta isso numa festa, né? E quem são essas meninas lindas aí? É o Projeto Blush. Elas já tocaram aqui na Play. É muito bacana, foi uma das festas de música eletrônica mais movimentadas que teve aqui na Play. São duas meninas super carismáticas. É uma DJ e uma violinista. E elas vão estar lá? Vão estar lá, na área externa. A área externa desse ano vai ser aumentada. Tá. Foi um sucesso. Eu até brinco com o pessoal porque eu comecei antes, era só um balcão, o meu irmão tocando e mais uma amiga minha. E se transformou hoje na área principal da festa, que é a área de música eletrônica ali fora. Gente, que legal isso! Muito bacana. E é só pra jovem? Os jovens há mais tempo também podem ir? Imagina, todas as idades, vai teen, vai jovem, vai o povo da nossa idade. Nossa, até parece que ele tem a mesma idade que eu, ó. E é legal porque também lá no salão, né? No salão vai ter uma banda, Shakedown, né? Que é a banda aqui de Ponta Grossa, do Cristiano Pochiglione, dos amigos nossos, que é uma banda bem legal com pop rock. Tem música também no deck externo lá fora, que é um som mais relax. Muito legal. E é uma festa, assim, com certeza, que é pra depois da cena. Bahia não vai dormir, vai pra festa do Pochiglione. Porque assim, ó, vamos falar sério, todo mundo se arruma, se produz pra noite de Natal. Fazem a troca de presentes, e aí vai fazer o quê? Dormir não vai. Aproveita toda essa produção e vai curtir, vai se divertir. O clube é lindo, eu tenho certeza que tudo que esse menino põe a mãozinha vira sucesso. Imagina. Tem a mega que é indiscutível, todo mundo sabe que o trabalho que o Bento faz, e tudo que ele organiza fica muito legal. O clube com a nossa presidente, que não precisa comentários, né? Não, a Indianara, não. Nossa, minha parceira, assim. Eu falei, ela tem que ser presidente o resto da vida do clube. Com certeza. Que nunca fez tanto sucesso. Fiquei começando o trabalho lá, né? Que eu tô começando o trabalho de assessoria, de relações públicas do clube. Mais um dos meus projetos, né? Muito legal. Mas que eu vou começar a divulgar mais a partir de janeiro, que é quando eu vou pôr a mão na massa mesmo, né? Eu tô com os outros trabalhos aí, outros projetos que eu vou ouvir falar bastante de mim. E o Ponta Lagoa foi um trabalho até que eu fui atrás, porque acho, né, a Indianara, a amizade que a gente tem, o clube tá lindo, é o clube que eu acho o principal clube da cidade. Com certeza. E ainda unindo o trabalho junto com o Bentinho, da Meg, mais os outros parceiros, a Lá Jovem, tudo eu não tenho o que discutir, né? Vai ser sucesso. Com certeza. Cristina Spat, dia 24, no Clube Ponta Lagoa. Ainda tem ingresso. E aí, lembrando que os ingressos só são vendidos, só estão sendo vendidos aqui na sede social do clube. Tá, aqui no centro. Na hora também só vai ter na sede social, então quem for lá na festa não vai poder comprar lá, pra evitar congestionamento, filas, que todo ano tem. Pra facilitar a entrada. Então até as 3 horas da madrugada do dia 25 vai estar vendendo aqui no centro, ainda. Então, assim, não perca de comprar antecipado ou na hora. E todo mundo vai pra lá, tenho certeza. Com certeza, todo mundo vai pra lá. Sucesso pra vocês lá, viu? Muito obrigado, Fabiana, mais uma vez aqui. Que legalzinho, você tá convidada aí. E vamos brindar lá. Tô me tocando aqui. Tô indo, gente, tô indo. Quero agradecer o Juva e o André nas câmeras. Obrigada pela tua presença. Obrigado a vocês. Camila Guiar na produção e Renan na exibição. Anota, vai comprar seu ingresso. Cristina Spat no Clube Ponta Lagoa. A gente se vê amanhã. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. 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 Sansu, funcionária Nissan.